995-500-0145 Promoção óticasais em dobro Compre um par de lentes e ganhe outro O segundo par de lentes pode ser solar Na Benjamin Esquina com a Tiradentes no centro de Lajeado Plantas típicas de Natal e pinheirinhos naturais de vários tamanhos Para ter em casa ou no jardim Crisales Jardins de Lajeado, telefone 4064-1476 Agora 14 para as 11, 26.3 a temperatura A gente recebe para trocar ideias conosco O engenheiro eletricista e sócio da Valência Energia Sustentável Tiago Lemes de Sá Ele que vem para falar sobre a instalação de um ponto de recarga Para carros elétricos na Academia Supinos Localizada no bairro universitário aqui em Lajeado Inclusive a academia inaugurou recentemente a sua filial aqui de Lajeado Já possui sede em Estrela e também em Arroio do Meio E o Tiago que é da Valência Já empresa com 5 anos de atuação no ramo da energia Já trabalha com a questão da fotovoltaica E agora migrando para essa eficiência energética E esses projetos elétricos Como foi o caso buscado pelo Guilherme Bickert O guia aí da Supinos Tudo bem Tiago? Bem-vindo à Rádio Independente Bom dia Bom dia Nicolas, bom dia Rita Bom dia Obrigado pelo convite Bom, para começar Como que surgiu essa ideia de ter um ponto de recarga de carros elétricos Aqui em Lajeado Bom, principalmente porque a demanda também já não é tão grande Tem poucos carros elétricos aí circulando nas ruas Mas me parece uma ótima alternativa Ainda mais com a gasolina aí beirando os R$ 7 Exatamente Nicolas Então, como tu bem comentaste antes O futuro ele é feito no presente Então a gente tem que fazer ações agora Visando realmente o futuro Que é realmente uma tendência A questão dos veículos elétricos No mundo inteiro Então a gente acaba ficando naquela situação De não tenho carros elétricos Porque não tem postos de carregamento Não tem postos de carregamento Porque não tem veículos elétricos Então a gente realmente precisa de pessoas Que se envolvam Que queiram promover Essas questões de tecnologia e inovação Para que elas se desenvolvam Então tanto a Valência quanto a Supinos Elas são alinhadas em relação a isso A nossa missão como Valência É promover soluções energéticas sustentáveis Para que as pessoas tenham maior qualidade de vida Então a Supinos Ela já é nossa cliente Em relação à energia solar Eles já tem energia solar Nas duas unidades Em Estrela e Arroio do Meio E quando ela inaugurou aqui A academia então em Lajeado A gente já entrou com o projeto de energia solar Porque a fatura de energia Energia elétrica também É algo que está bem caro Juntamente com a gasolina E nesse momento Pela visão do Guilherme também De ser alguém que gosta De ser inovador E de ser um pioneiro nas ações A gente entrou com essa ideia De trazer um posto de recarga Para veículos elétricos Aqui para Lajeado Justamente para começar a desenvolver isso Hoje, tanto aqui na região Quanto em Lajeado Não tem um posto de carregamento Acessível Ao público tem alguns pontos fechados Eu vi que tem até em algum estacionamento Mas é algo que ainda não se desenvolveu tanto E para que a gente consiga Que realmente os carros elétricos Eles consigam percorrer As nossas estradas A gente vai ter que ter pontos específicos Devido à autonomia desses veículos Então, por isso É muito importante Que a gente comece Da nossa parte Iniciando e promovendo A parte dos veículos Dos postos de carregamento Para veículos elétricos É importante que a gente Fale justamente sobre isso Para entender como funciona Por exemplo Se hoje eu comprar um carro elétrico Como é que funciona Esse sistema de De recarga E esse é o mesmo sistema Por exemplo Para uma moto elétrica também Ou não São sistemas distintos Como é que funciona na prática Ótima pergunta Então os veículos Eles vão ter potências diferentes Então os carregadores Eles vão estar relacionados A potência E também ao tempo Que a gente vai querer de recarga Então, por exemplo Hoje eu vou comprar uma moto Um carro Vai vir um carregador Normalmente vai vir um carregador De uma carga mais lenta Que vai demorar algumas horas 10, 12 horas Dependendo onde a gente vai carregar Na tomada mesmo Da residência Que conseguiria atender A estrutura de instalações elétricas hoje Mas é importante Que a gente tenha Esses postos de carregamento Que daí eles vão Dar um tempo mais Curto nessa recarga Então vou conseguir fazer Cargas lentas Médias Ou rápidas Então, por exemplo Esse carregador Que a gente instalou Nas supinos Ele faz com que A gente consiga carregar Um veículo muito mais rápido Que se eu ligasse Simplesmente na tomada Então esses carregadores Eles vão estar classificados De acordo com o tempo De carga E com potência Que o tempo Vai estar relacionado ao veículo Então Vai ter carregadores específicos Para os veículos menores Dentro de eletromobilidade Tem algumas classificações Levíssimos Que pegariam patinetes E bicicletas Leves Motos E scooters Elétricas E também A questão dos veículos elétricos Dos carros E depois Veículos mais pesados Caminhões Ônibus Que a gente viu Que já está difundido Na região também Alguma coisa Relacionada a isso Então vai depender Muito disso Então os carregadores Eles vão estar de acordo Com a potência E com o tempo de carga Então nos postos De carregamento A ideia é que se tenha Carregadores mais rápidos Para que as pessoas Possam ali acessar Carregar de uma forma Mais rápida E seguir viagem Nas residências A gente pode ter Carregadores mais lentos Porque a pessoa Vai chegar em casa E vai ter um bom tempo Até o outro dia Para carregar seu veículo Bom, a gente tem acompanhado Que há algum tempo Já estão sendo criadas Políticas públicas Para incentivar Essa indústria elétrica Com descontos Em impostos Em tributação E a gente percebe Que é uma tendência Cada vez maior Não só dos carros elétricos Mas especialmente Daqueles que são híbridos Que funciona tanto Com o combustível fóssil Quanto também Com a energia elétrica Falando a respeito Do que já tem No mercado hoje Já existe veículos Que podem receber Essa recarga E quanto tempo Mais ou menos Levaria para poder Ter uma carga inicial Num carro elétrico Atualmente Perfeito Então hoje já tem Iniciativas que visam Esse desenvolvimento Então como tu próprio Comentaste Essa questão Das políticas públicas Que é importante Em relação a descontos De impostos Zona azul também De não pagar Um determinado estacionamento E a questão De redução De custos Acaba influenciando Então isso São ações importantes Para promover A questão Dos veículos Do tempo É como eu comentei Antes Vai depender Da potência E de cada Eletroposto Então a gente Vai ter Por exemplo Uma carga rápida Em algum Eletroposto Onde a gente Vai conseguir carregar Um veículo Em uma Duas horas Ou um pouco menos Já vai ter cargas Eletropostos Com cargas médias Que a gente vai ter Em torno de Quatro Cinco Sete horas Dependendo Muito do veículo Então tem veículos De diversas marcas De diversos fabricantes Que depende De quanto Que ele tem De bateria interna E quanto Que ele vai Porque isso Vai dizer O quanto Que ele vai ter De autonomia Então tem veículos Que tem autonomia De duzentos Trezentos Quatrocentos Quilômetros Então ele vai ter Um número maior De baterias E ele vai ter Que levar Um tempinho Um pouquinho maior Também Para carregar Mas De modo geral A gente vai ter Os rápidos Em torno de Uma hora Duas Vai depender Muito do carro E depois Médios A gente pode ter Cinco Seis Sete horas E daí aqueles De carga lenta Em casa Que pode ser mais De sete Dez horas Dependendo De como é Que está O consumo Da bateria Como é Que está A carga Da bateria Naquele momento O interessante É que a pessoa Que por exemplo For na Supinos E fizer um treino De uma hora Por exemplo Vai conseguir Dar uma recarga No seu veículo Exatamente Vai poder lá Carregar seu carro Conseguir Fazer ali Um exercício físico Então isso Que é o interessante De alguns Empreendimentos Tu aliar O eletroposto A um local Que tem uma finalidade Para a pessoa Fazer alguma utilização Uma academia Uma livraria Um comércio Enfim A pessoa vai poder Deixar seu carro Carregando E fazendo Algumas ações Ou até um Coworking Por exemplo Trabalhando Durante um certo tempo E deixar o seu carro Carregando Vocês tem ideia De quantos carros Elétricos tem na região Ou lajeado Pelo menos Não tem esse número Lajeado Eu realmente Não sei O que a gente tem Hoje A Valência Ela também é associada A Associação Brasileira De Veículos Elétricos Então Com dados Da Associação Brasileira A ideia é que Nesse ano Aumente as vendas Dos veículos elétricos Em 66% Atingindo até o final Do ano Vendas em torno De 28 mil veículos Então essa é Mais ou menos A expectativa De venda Como no Brasil Como um todo É algo realmente Que está iniciando Que precisa realmente Se desenvolver E promover Mas como eu comentei antes É uma tendência Eu acredito Assim como a energia solar Passou por esse crescimento Há 5, 7 anos Quando a gente entrou No mercado também Os veículos elétricos Eles estão passando Por esse processo agora Tanto em relação A conhecimento Informação Estrutura Valores É algo que vai Passar um processo Mas que não é Eu entendo que é irreversível Isso não tem volta É um processo também De educação Do próprio mercado consumidor A gente tem muito claro Que por exemplo Um veículo Que 1.0 Consome 12, 13 Quilômetros Por litro de gasolina Por exemplo E em torno de 7 reais Digamos assim O preço básico Do litro do combustível No caso dos veículos elétricos Se tem alguma estimativa De custos E de como seria Essa economia Ótimo Hoje A maioria dos veículos Eles tem em torno De autonomia Falando em parte Elétrica Em torno de 40, 50 kWh Então para uma recarga Então se a gente for Pensar nisso Em relação a custo A gente vai ter 40, 50, 60 reais Para conseguir Percorrer Esses 300 km Que é a média De autonomia Que tem os carros elétricos Então se a gente for Fazer essa Essa mesma Assimilar isso Em relação ao consumo Com gasolina Onde a gente vai ter que ir lá Encher Digamos um tanque É 200 300 Agora 300 reais Exato Então Acaba tendo Uma diferença enorme Em relação a isso Então claro O conhecimento A informação Isso vai Isso vai ter que ser necessário Porque muda muita coisa Até a questão De dirigir De um carro elétrico Para um carro a combustão A maneira que as pessoas Vão perceber isso Nas cidades Hoje uma moto Um carro a combustão Ele faz barulho E como é que as pessoas Vão perceber isso Num carro elétrico Que não faz barulho Então as pessoas Vão ter que se educar Em relação a isso também Então é É todo um processo De uma cadeia De conhecimento De adaptação Para que essa tecnologia Ela seja inserida No mercado Thiago E as pessoas Com certeza Tem muitas dúvidas Tanto que Conforme a gente vai conversando Vão surgindo outras dúvidas Quem tiver Alguma dúvida Ficou curioso Quer saber mais Pode fazer contato Com a empresa de vocês Como é que vocês Têm esse tipo de trabalho De dar uma assessoria Pelo menos Explicar como funciona Para que as pessoas Recebam essas informações De uma forma mais direta Ou não existe esse trabalho ainda Não, claro Hoje as redes sociais Fazem com que a gente Tenha contato De uma forma muito fácil Então podem entrar Em contato com a gente Em todas as redes Por arroba valência energia Lá a gente está sempre disposto A conversar E a debater Sobre esses assuntos Então E não é por E em relação a isso Hoje a gente faz parte Tanto do parque tecnológico Aqui da Univats Na incubadora Quanto na Unicinos Porque a gente gosta realmente De difundir a tecnologia E inovação Então a gente está sempre disposto A conversar É só fazer contatos ali Pode ser Em qualquer uma das redes Valência e Energia E a gente Tem o prazer De trocar essa ideia Bom Thiago Eu posso Recarregar o carro elétrico Através de energia fotovoltaica? Sim, consegue Hoje os sistemas fotovoltaicos De energia solar Eles são conectados A rede O carregador Ele também vai ser conectado A rede Então De uma maneira Prática Sim A gente consegue Ou poderia ter Um sistema totalmente isolado Só o sistema de energia solar Abastecendo o veículo O que acontece É que hoje Os mais usuais São conectados A rede Porque Se em algum momento Um dia nublado Ou algum dia de chuva O sistema de energia solar Ele não conseguir suprir Todo o sistema Todo o consumo A rede vai abastecer Então tu acaba tendo Um backup Quando tem rede E energia solar Mas sim Se eu quisesse Ter um sistema autônomo Eu conseguiria Então por exemplo Se eu quiser ter Um único posto de carregamento Só com energia solar Eu consigo Claro que vai envolver Outras coisas E vai ter que também Ter um banco de bateria Para estabilizar Para dar uma certa autonomia Isso é mais viável Hoje por exemplo Para veículos leves Bicicletas Patinetes Motos Que tem uma autonomia Menor Do que Uma capacidade de energia Menor que um carro Mas é possível sim Tanto conectado a rede Como um sistema Autônomo Desconectado da rede também E Tiago Uma empresa que quiser Também hoje Oferecer assim como a Supinos E quiser procurar vocês É possível Fazer um projeto Para a instalação De mais um ponto elétrico Também? Sim Com certeza A gente trabalha Tanto com a energia solar Que ela já é mais consolidada Dentro da nossa empresa Há cinco anos Como comentaste antes E desde o ano passado A gente começou A trabalhar mais fortemente Com a eletromobilidade Porque a gente entende Que as duas coisas Elas estão relacionadas Então uma pessoa Que tiver energia solar Ela vai querer ter Um veículo elétrico Uma pessoa que adquire Um veículo elétrico Com o custo do combustível Ela vai querer ter energia solar E visando essa questão Da sustentabilidade Então são coisas Que estão relacionadas E por isso Que para nós Faz muito sentido Trabalhar com esses dois mercados Tá certo Muito obrigada